Olá motocas, bora falar um pouquinho de NH300, tudo sobre a NH300 até aqui, o que eu sei eu vou contar pra você. E a Dafra realmente surpreendeu a galera apresentando a NH300 lá no Festival de Interlagos na última quinta-feira dia 23 e o canal tava por lá pra dar se confere bem de pertinho na nova NH300. Como a gente falou aqui no canal, aquela teoria realmente era verdadeira, o chassi, o quadro, a base da NH190 com o motor da Next300. Então vou passar pra você aqui dados aproximados aí do que pode ser a NH300, previsão de chegada, também as cores que a moto será lançada. As cores eu já consegui a confirmação com a Dafra, tá bom gente? Então cola comigo, mãozinha pra cima, inscrição no canal, inscrito com o sininho ativado, ganha aquele descontão na contratação do seu seguro Suhai. Link tá aqui embaixo na descrição e o patrocínio do canal é da Top Motos RJ, o melhor pós-venda da Dafra do Rio de Janeiro. Pintando aquela dúvida, pintando aquela curiosidade pra conhecer algum modelo da Dafra, chama o Raul, no bom sentido. O link do Raul tá aqui embaixo, o zap do Raul também tá aqui embaixo. Deixa eu colocar na tela, pra gente começar a falar de NH. Questão é essa aqui ó, pra gente abrir aqui os nossos debates na manhã de hoje. A NH300 lá fora, no site global da Sim, já está adequada para o Euro 5. Então eu perguntei lá na Dafra se as motos brasileiras já estariam sendo homologadas para o novo Promote M5, que entra em vigor agora a partir de 2023. Na verdade, as novas motos, os lançamentos serão homologados, serão testados no novo sistema, o Promote M5, a partir de janeiro. Como a Dafra apresentou as motos agora, praticamente aí no meio do ano, de repente eles vão conseguir homologar essas motos ainda no Promote M4, tá? Mas, essa informação eu vou obter em breve, já mandei a pergunta para a Dafra, já passaram lá para os engenheiros e assim que sair a informação eu passo para vocês, tá? Então agora, de acordo com o novo Promote M5, as novas normas elas ficam mais rígidas, né? Então as motos elas vão dar aquela enxugada realmente, pode perder um pouquinho de torque, pode perder um pouquinho de potência e bora aguardar agora o que a Dafra vai conseguir, tá? Se vai homologar as motos ainda no Promote M4, já que as motos foram apresentadas ainda esse ano, ou se vão lançar as motos já com as novas normas antipoluentes. Então a gente vai estar de olho para contar isso aí para vocês, fechado? Nova NH300 lá fora, ela tem essa aparência. Olha, é um cinza com preto, né? E já já vou te passar aqui as cores que a moto vai ser lançada no Brasil. Beleza, então praticamente é uma NH190 aqui com grafismo NHT300 e o motorzão. Nas especificações, a gente chega aqui a uma moto com 166 kg, é provável que fique muito próximo disso daqui, tá gente? Então, ela vem calçada com o pneu dianteiro 190 a 19, na traseira o 130 a 80 a 17, as rodas raiadas e ganhando o ABS também na versão brasileira. Disco dianteiro 288 mm e na traseira disco com 222 mm. Então, até alguns inscritos estavam naquela dúvida de que a moto poderia vir ainda com o freio CBS, já que ela tem aqui 278 cm³ de cilindrada e as normas obrigam o ABS acima de 300 cilindradas. Então, nós temos uma NH300, mas com 278,3 cm³ de cilindrada. E a galera pergunta, né? Meu, Bill, por que você fala NH300 e você não fala NH300, por exemplo? Então, gente, unidade de medida é o seguinte, cm³ não masculino. Então, nós temos aí 278,3 cm³ de cilindrada. Logo, a NH300 teria 300 cilindradas, mas a gente sabe que fica um pouquinho abaixo, 278,3 cm³. Então, a gente não fala que a moto tem 300, né? A NH300 estaria errado, porque a NH300, de acordo com 1 cm³, a unidade de medida. Mesma coisa o grama. Você não chega lá no Rapaz dos Frios e pede 200 gramas. Você pede ou deveria pedir 200 gramas de mortadela. Não é mortandela, mortadela. Então, unidade de medida no masculino o cm³, tá? NH300, CB500, Z900, sempre no masculino. Então, se você ouvir 300, 500, 600, chamando a moto pelo nome, está de forma errada. Tá bom, gente? Voltando, então, para o nosso assunto. 18,5 KW, na faixa de 25 cavalinhos e pouco. Acabei não convertendo aqui, foi falha minha. Mas, então, fica na faixa de 25 cavalos, já a moto homologada para o Euro 5. Então, no Brasil, ela pode ter entre 25 e 27 cavalos, de acordo com a homologação. Mas, 25 cavalinhos, tá de bom tamanho, não tá? Torque de 2,5 kgfm a 6.000 rpm. Aqui a medida está em newton metro, 24 newton metro. No kgfm, conversão aqui de cabeça, 2,5 aproximadamente. Então, é uma moto que chega no GPS, tá, gente? No GPS, 139 km por hora de painel. Deve fazer aí, sei lá, 150, 160 na descida. Isso aí a gente vai testar depois com calma. Sistema de arrefecimento feito por líquido. Câmbio de 6 velocidades. Então, a moto é toda em LED. Sistema de mangueira com a Aero Keep. Não tem dilatação. E essa novidade é o ABS de dois canais. É um protótipo, tá, gente? Que foi apresentado. Deixa eu colocar um pouquinho das imagens brasileiras. Para a gente não ficar aqui só na imagem do site global. Mas, então, as principais informações eu passei, tá? Deixa eu mostrar aqui um pouquinho. Essa é a versão apresentada aqui no Brasil. O protótipo apresentado no Brasil. Essa cor laranja. Alguns inscritos não curtiram. Então, calma, gente. Ela não vai ter esse laranjão, não, tá? Ela vai ter ainda um laranja retrabalhado. Vai ser uma cor mais escurecida. Então, não vai ser esse laranjão do protótipo. Uma boa notícia. Porque eu achei bacana. Achei. Mas não sei se eu compraria uma moto nesse tom de laranjão, não, tá? Eu também não curto esse laranja tom chamativo. E a outra cor. Mais uma olhadinha. A outra cor da moto será o preto fosco, tá? Então, ela vem no preto fosco e no laranja mais escurecido. Então, serão duas cores para a NH300 aqui no Brasil. Informação da DAFRA. Moto que pode chegar março, abril. Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Os caras estão se esforçando e pode ser que chegue um pouco antes. Então, vamos aguardar. Tomara que chegue até o final do ano. E se chegar, estaremos de olho. Outro lance bacana. Olha o painel. Conseguimos ligar o painel lá em Interlagos. Acabei não mostrando ainda. Então, mesmo o painel do NH190. Olha ali. 20 mil quilômetros. Então, é uma moto que já rodou aí 20 mil quilômetros em teste. As motos são testadas severamente, tá? Então, não tem essa de lançar uma moto sem testar, não. O rapaz até perguntou. Ô, Bill, o painel da Cruicinha, acho que também estava com 15 mil quilômetros. Eu não reparei, tá, gente? Para você ver como é que os inscritos prestam atenção em cada detalhe. Então, as motos são testadas, tá, gente? Elas vêm zero quilômetro, mas tem o teste. Tem o lance das normas antipoluentes. Os caras colocam a moto ali no dinamômetro, né? Acho que se não me falha a memória. E deixam a moto rodando. Os caras precisam testar para ver a questão da poluição. Rodar a quilometragem para ver durabilidade. Então, roda pra caramba, cara. As motos não vêm e jogam para rodar no Brasil, não. Tem muito teste. Aqui, o videozinho. Olha aí que bacana. Imagens de Interlagos Nova NH300, motorzão da Nex, 325 a 27 cavalos. De acordo com a homologação, a gente vai aguardar. Assim que a Dafa me passar as informações a respeito do sistema de novas normas antipoluentes, eu trago para vocês, tá? O tanque da moto é pequeno, tá, gente? 11 litros foi mantido. Mas a moto ganhou ABS e vai ganhar aquele motorzão para você que precisa de mais fôlego na estrada, para você que precisa de uma moto para carregar mais peso, mantendo ali a aceleração, mantendo a velocidade. NH300 vem aí para brigar e brigar bonito, hein? Logicamente, não vai ter aquele volume todo de produção, né, gente? A gente sabe que a fábrica da Dafa tem capacidade para produção de até 50 mil motos por ano, mas eles não estão operando com sua total capacidade. E ainda por lá, vão montar as motos da Bajaj, vão montar as motos da Royal Enfield, monta a Ducati. Então, a gente está por aqui torcendo para essa expansão, né? Para que a Dafa volte a abrir novas concessionárias, ou que pelo menos credencie oficinas credenciadas aí em diversas cidades do Brasil. Tem muita gente querendo comprar a NH190, tem muita gente curtindo aí os modelos da Dafa, mas infelizmente são poucas oficinas espalhadas aí pelo Brasil, poucas lojas espalhadas pelo Brasil. Nossa função é essa, é fazer com que realmente a Dafa se expanda, que volte a abrir lojas pelo Brasil, que credencie lojas pelo Brasil, oficinas pelo Brasil, para fortalecer aí a vinda da NH300, da NH190, olha ela aí. E aí toda a linha da Dafa em exposição lá em Interlagos. Motos que realmente chamam a atenção da galera, né? Mas ali na frente está também a nova Cruisin 300, moto que vai ganhar um vídeo só dela, tá, gente? Então, em breve eu vou contar tudo que eu sei sobre a Cruisin 300 no próximo vídeo. Querem ver mais um pouquinho? Querem, né? Vocês gostam de ver as motos, vocês gostam de ver os modelos, principalmente assim ao vivo, né? Essa moto vai ser testada pelo canal, tá, gente? Está tudo certo já para a gente trazer essa moto para testar. Ela ganhou novos faróis em LED, iluminação em LED, então aguardem a Cruisin 150 no canal, scooter com piso plano diferencial na categoria, e aí eu vou testar a moto. De acordo com o Leonardo Almeida, que é um inscrito aqui muito atento, que gosta bastante das scooters, essa Cruisin, ela anda uma barbaridade, tá? Não tem limitador de velocidade, apesar da cavalaria ser um pouco baixa, ela anda junto com a N-Max. Diz o Leonardo Almeida, tá, gente? Isso aí eu vou testar. Quero realmente saber se a moto roda isso tudo, e assim que eu tiver aqui a possibilidade de testar a Cruisin 150, eu vou contar tudo para você, tá? Diz o Leo que anda muito, e o preço da moto na loja, ele é muito abaixo da concorrência, tá? Porque o preço sugerido da N-Max e da PCX é uma coisa, e depois quando chega na loja, 18, 19 mil, e a Cruisin consegue ser vendida aí 3, 4 mil reais abaixo. Será que eu falei groselha? Não sei, mas em breve eu vou ter informações aí mais apuradas, tá? Questão dos valores, eu vou pesquisar preço da N-Max na loja, preço da PCX na loja, e preço também da Cruisin na loja. Aí eu faço o teste e mostro os preços, realmente se vai valer a pena para você, ou não, comprar uma Cruisin 150. Aguardem o teste, trarei novas informações aí. Então, não vai pelo preço sugerido não, tá? Pega pelo preço final da loja, e pega pelo preço final da Cruisin. E aí a gente chega num preço, realmente que vai valer a pena, para você comprar ou não comprar essa moto. Mas aí é assunto para mais um vídeo, eu preciso realmente estudar mais um pouco, testar a moto, para ter as minhas primeiras impressões, passar aí a questão dos valores para você, se vale ou se não vale a pena, fica para uma próxima. Gostou da ideia? Já faz a inscrição, ativa o sininho para você não perder. Fechado? Por aqui, eu não vou parar, até te mostrar todas as motos do mundo. Vem aí! Mais vídeos sobre a Apache 160, de repente vídeo da Apache 200, mais vídeo aí das motos da Dafa, da Cruisin. Aguardem! Em breve, eu volto e conto tudo para você. Fechado? Beijo grande, beijo do Bill! 1.